Eles são amigos até debaixo d'água Mas a barra pesou Houve um acidente horrível, vazou muito óleo e pegou as baleias E agora, vão ter que enfrentar o maior desafio de suas vidas Ela está doente, está morrendo Free Willy 2, a aventura voltou Nesta segunda, na sessão da tarde Pra todo mundo, de olho na Globo Pra todo mundo, de olho na Globo